O campeão nacional vai montando o passe de trica F Produto Basapolo que vai Descendo, receba a calda do 2, já volta Vem Godacauã, vem Carlão Vai Marcelo, acredita, vai pra faixa Neve da Carga Valeu oi Assim parece, faz né Juan É Marcelo Cai pra dentro que nós sabe como é que é